Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e eu estou de volta com mais um vídeo de Call of Duty Modern Warfare aqui pra você. Mais uma vez eu vou falar sobre dicas pra você completar desafios dos missões e desafios do game. Dessa vez eu vou falar sobre o objetivo 5 da missão Grande Histeria Frenética de Tiro. Como vocês viram no título e como vocês devem estar vendo aí na tela já, essa missão é que obtenha 3 baixas de mira rápida em 1 minuto 3 vezes. O que é a mira rápida? A mira rápida é o famoso kickscopo, pra quem joga de sniper sabe bem o que é. Pra quem não conhece é você matar o inimigo ao mesmo tempo que você puxar a mira nele. Como é que é puxar a mira nele? É você apertar o botão de mirar e atirar ao mesmo tempo. Você não pode ficar com o botão pressionado segurando a mira e esperar o inimigo aparecer pra atirar. Você tem que fazer isso simultâneo ou bem rápido, próximo do momento que você vai atirar no inimigo. Então é assim que você completa esse desafio. Como é que eu fiz ele? A minha dica que eu dou pra você é que você vai primeiro precisar usar uma sniper ou um fuzil de atirador. Eu usei esse fuzil aqui que é o Carabina MK2. Por quê? Porque eu achei a cadência dele muito mais rápida em relação a todos os outros fuzils. E muitas vezes você não vai conseguir matar o inimigo com um tiro só. Então você tem que dar dois tiros pra matar o inimigo. Então você realmente vai precisar de uma arma com maior cadência. Em questão dos acessórios eu usei uma lente pra ficar mais fácil de mirar. Eu não gosto do Iron Size desse fuzil. Pra quem não sabe o Iron Size é a mira de ferro sem nenhum acessório de lente. E eu usei o Coronha Apoio de Rosto FSS MK2 e no cabo Fita Aderente Pontilhada. Tanto o Coronha quanto o cabo eles aceleram a velocidade de você mirar no inimigo. Então isso ajuda também. Eu acabei colocando mãos leves pra facilitar na hora de recarregar a arma. Mas isso não é necessário pra você cumprir o desafio. Então eu vou deixar algumas kills aí que eu fiz pra completar esse desafio aqui no final do vídeo. Pra você ver como exemplo. No entanto eu não sou muito bom. Então vocês vão ver aí que eu errei tiro pra caramba tentando completar o desafio. Um detalhe importante que eu não comentei é que você precisa conseguir essas três baixas com a mira rápida. Mas você não precisa ficar sem morrer. Então você pode morrer no intervalo delas. O importante é que você consiga as baixas dentro de um minuto. Então se você morreu você tem que dar respawn rapidamente. Você tem que reviver rapidamente. Procurar o inimigo o quanto antes pra poder conseguir uma baixa rápida. Conseguir uma baixa com mira rápida pra contabilizar. Então é isso. É um vídeo curto. É mais pra dar uma dica. Pra ajudar o pessoal que tá com essa dificuldade. Algumas pessoas comentaram. Eu já até respondi nos comentários dessas pessoas. Mas mesmo assim eu acho que tem mais gente com essa dificuldade. Então muito obrigado a todo mundo pessoal. Lembrando que eu tenho um programa de membros aqui no canal. Que recebem conteúdos antecipados. Então quem é membro já recebeu esse vídeo. Há mais ou menos umas oito horas atrás. Quatro horas atrás mais ou menos. E você que tá assistindo o vídeo agora. Provavelmente tá assistindo com um certo delay de atraso aí de entrega. Você pode clicar no botão de membro aí. E ver o valor. É R$4,99 por mês que você paga. Além disso tem outros benefícios. Como ícones. A gente tem uma interação maior ali. Na aba de comunidades. E é isso. Me siga também nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Sempre olhe os links que estão na descrição. Tem links pra programas de afiliado. Que me apoiam. Que me ajudam. Sem você gastar nada a mais. Então é bom você também dê uma olhada. Aqui na descrição do vídeo. Bom. Falei demais. Muito obrigado a todo mundo. Se você não é inscrito. Se inscreva. Deixa um gostei. Favorito. Compartilhe se esse vídeo ajudou. Comente se esse vídeo ajudou. Isso ajuda. Isso faz com que eu traga mais conteúdos desse tipo aqui pra você. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. E aí Eu vou ficando por aqui.